Boa tarde, tudo bom? Essa semana a gente está falando a respeito da dinâmica da atmosfera. Na primeira aula, você se lembra bem, a gente teve a oportunidade de falar sobre os gases que formam a atmosfera. Existem gases com concentrações diferentes, o nitrogênio é o de maior proporção, você conhece isso bastante bem. E a gente, nessa primeira aula, falou mais do oxigênio, da importância que o oxigênio tem para a nossa vida, não é verdade? Na segunda aula, a gente falou mais do gás carbônico. O gás carbônico desempenha um papel muito importante na atmosfera, para os seres vivos, especialmente para os seres vivos vegetais, em um primeiro momento, porque o gás carbônico vai ser usado pelos vegetais no processo fotossíntese que permite a produção de alimentos pelos vegetais. Então, os vegetais utilizam o gás carbônico como matéria-prima para a construção de seus alimentos. E vegetal produzindo alimento, esse alimento vai chegar até nós, não é verdade? Nós dependemos desse processo. Então, o gás carbônico tem esse papel fundamental. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando a respeito dos gases e você vai perceber que o nosso olhar vai estar voltado para o gás carbônico por conta da importância que ele tem em um processo que nós chamamos de efeito estufa. E esse efeito estufa, sobre o qual a gente vai comentar, ele é importante para a manutenção da temperatura do planeta em condições adequadas para a vida, como a vida se instalou no planeta. Quando os astrônomos, estudando o espaço exterior, o universo, buscam planetas, um dos estudos que eles fazem é o planeta que nós estamos detectando. Ele está muito afastado ou muito próximo da estrela, porque os planetas orbitam em torno de estrela. A nossa estrela é o Sol, mas bilhões e bilhões de estrelas existem no universo. E aí, quando se buscam planetas em torno destas estrelas, procura-se planetas que estejam numa distância compatível com o que nós entendemos aqui como adequado à vida. A presença de água, a água no estado líquido. Então, a temperatura é muito importante nisso. O conteúdo que a gente vai abordar está no nosso amigo livro do sétimo ano, Especialmente a partir da página 45. Nós estamos tratando do conteúdo do capítulo 2. Página 45 fala sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Então, esse é o assunto principal da nossa aula. Então, lembre-se sempre nossa aula aqui. Ela tem uma importância, a gente discute a respeito desses conteúdos, por meio do chat a gente conversa um pouco mais. Mas, a fonte principal é o livro. Busque sempre as informações presentes no livro. Não se esqueça disso. Por falar em chat, esta aula a gente está especialmente dedicando hoje às meninas. Nós temos meninos e meninas participando muito ativamente, de uma maneira muito inteligente do nosso chat durante as nossas aulas. A gente agradece a participação de vocês. Por isso que eu quero fazer hoje menção a Maria Laura, a Emily, a Manuela, a Rebeca, a Maria Rita, a Esté, a Gabriela, a Letícia, são meninas que estão sempre aí, que aparecem em nossas aulas, que apresentam questões e contribuições muito inteligentes, como os meninos. mas os meninos, eu vou falar na próxima aula um pouco a respeito deles, agradecer, citar o nome de vários que participam. Então, a gente quer agradecer a todos vocês. Quando nós falamos da dinâmica da atmosfera, a gente está falando a respeito das mudanças que nela acontecem. As mudanças que a gente quer aqui referir são as mudanças que aconteceram na composição da atmosfera, na proporção de gases ao longo da história do planeta. E esta história, segundo os geólogos, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Nesses 4,6 bilhões de anos, os gases que formam a atmosfera mudaram muito em proporção, como você vai observar a partir desses gráficos que a gente está apresentando. Veja o primeiro gráfico. Mostra a proporção de hélio e hidrogênio que existiam no planeta. Se você observar, mais da metade da quantidade de gases presentes no planeta era hélio e hidrogênio. Só que no primeiro bilhão de anos, esse hélio e esse hidrogênio praticamente desapareceu, como você pode observar no gráfico mostrando essa mudança. Quando nós observamos este gráfico aqui para vapor d'água, a quantidade de vapor d'água na atmosfera no primeiro bilhão de anos, aumenta e esse aumento é consequência de vulcanismo. as evidências apontam que durante os dois primeiros bilhões de anos, houve um intenso vulcanismo e a saída de gases e vapor d'água é a causa determinante dessa presença de vapor d'água na atmosfera com o passar dos tempos das eras geológicas, você observa que esse vapor de água vai diminuindo. A água da atmosfera vai ser incorporada aos oceanos que se formaram. O outro gás que a gente está aqui querendo referir é o gás carbônico. vejam vocês que no início praticamente não tinha gás carbônico na atmosfera e há uma grande presença desse gás carbônico nos dois primeiros bilhões de anos e a causa da presença desse gás carbônico novamente o vulcanismo. Esse gás carbônico liberado pelos vulcões ele vai reagir com água e vai formar o que nós denominamos de rochas carbonatadas. O mármore, por exemplo, tem essa origem. A junção, na realidade, reação do gás carbônico com água forma determinados compostos que se sedimentam nos oceanos que estão se formando e essa sedimentação vai dar origem a diferentes tipos de rochas. Isso explica a pouca presença de gás carbônico a partir de um determinado momento na história. agora vemos a presença de oxigênio. A razão do aparecimento de oxigênio é o aparecimento de vida capaz de fazer fotossíntese. Vejam vocês como a proporção de oxigênio vai mudando a atmosfera da Terra a partir do segundo bilhão de anos quando a vida clorofilada começa a estabelecer inicialmente em organismos semelhantes às bactérias que a gente chama de cianobactérias depois nos oceanos algas e bem depois aparecem os vegetais terrestres e aqui tem um aspecto interessante ao determinado momento que a atmosfera terrestre está particularmente rica em gás no oxigênio a proporção de oxigênio supera 25% que momento é esse? é o momento em que a vegetação no planeta teve o seu máximo uma era geológica que a gente fez enquanto fala que é o carbonífero grandes florestas cobriam praticamente todo o planeta e essas grandes florestas boa parte delas deu origem aos grandes depósitos de carvão inclusive esses depósitos de carvão contribuíram para a diminuição também da quantidade de CO2 mas aqui a gente está enfatizando principalmente esse momento no planeta que ele foi bem mais oxigenado essa dinâmica ela é afetada ao longo de bilhões de anos um processo como vocês podem perceber lento mas no caso particular do gás carbônico esse processo de aumento de gás carbônico tem se intensificado nos últimos 150 200 anos e a gente vai comentar um pouquinho a respeito dele ao falar do efeito estufa o efeito estufa é um fenômeno da natureza e o efeito estufa é essencial para a existência da vida porque como nós falamos o efeito estufa é quem dá a grande contribuição para a temperatura na terra se adequar da vida esse efeito estufa recebe esse nome por conta do seguinte provavelmente você já vivenciou essa situação o carro do seu pai o carro da sua mãe ficou estacionado durante muito tempo exposto ao sol quando você entra no carro você percebe que o carro está muito quente por quê? porque o seu carro o carro da sua família funcionou como uma estufa os vidros fechados deixam entrar a luz e calor só que o calor não sai os vidros impedem a saída do calor então o carro age como uma estufa a estufa funciona assim permite entrada de luz permite entrada de calor mas não permite a saída veja esse esquema mostrando como o efeito estufa acontece como a luz do sol atravessa a atmosfera e essa luz do sol parte dela é absorvida pela superfície do planeta e uma parte menor é devolvida essa luz que é devolvida ela não contribui para a temperatura do planeta mas parte dessa luz especialmente um componente que nós chamamos de radiação ultravioleta ela fica no planeta retida pelas camadas da atmosfera essa radiação de calor ela é refletida pela superfície da terra e a atmosfera devolve de novo qual é o resultado disso o aquecimento do planeta e esse aquecimento é importantíssimo repito por conta disso a energia que o sol nos envia ela é parcialmente absorvida pela superfície terrestre pelos oceanos uma parte do calor vai para o espaço outra é retida então nas condições atuais da terra existe um equilíbrio entre a energia que chega e a energia que o planeta devolve para o espaço exterior esse equilíbrio faz com que as temperaturas fiquem dentro de um padrão adequado para a vida só que essa retenção de calor ela tem se intensificado por conta da maior presença de gás carbônico na atmosfera qual é a causa a causa dessa maior quantidade de calor é a atividade humana essa atividade humana ela principalmente aumentou a partir da revolução industrial as máquinas que foram produzidas para aumentar a capacidade de trabalho do ser humano para aumentar a capacidade do ser humano de produzir coisas essas máquinas dependem de energia e a fonte de energia é o combustível que ao ser queimado você lembra da aula passada esse combustível a ser queimado produz CO2 e aí nós temos como consequência disso o aumento desses gases de efeito estufa na atmosfera então as atividades humanas relacionadas à indústria mas também atividades agrícolas desmatamento a utilização de combustível para realizar transporte de pessoas ou de coisas que as pessoas dependem são processos nos quais nós temos uma produção de gás carbônico resultante da combustão e isso vai fazer com que nós tenhamos a cada ano uma elevação na proporção de CO2 na atmosfera isso já vem sendo registrado desde a década de 50 no século passado então quando se começou a fazer pesquisas dessa natureza com instrumentos sofisticados para medir a quantidade de CO2 na atmosfera e se notou isso essa intensificação esse aumento mas não é apenas o CO2 que contribui para o efeito estufa além dele tem outros gases como metano o metano é um gás produzido como consequência da decomposição e quem produz são as bactérias essas bactérias podem estar presentes em ambientes como o pântano por isso que o metano é conhecido como gás no pântano dos animais como a vaca que depende de bactérias para fazer o seu processo de digestão a vaca o cupim os seres vivos que se alimentam de celulose utilizam bactérias para fazer a digestão da celulose e essas bactérias no seu processo natural produz metano então quando nós aumentamos a população de bovinos para atender a nossa necessidade de proteínas uma das consequências é isso uma intensificação da presença de gás com efeito estufa no caso metano a partir da atividade da pecuária além do metano do dióxido de carbono o gás carbônico tem óxidos microsos tem gases com flúor chamados gases fluretados entre outros mais sem sombra de dúvida metano e gás carbônico são os principais os países industrializados as maiores potências econômicas são os países que tem uma contribuição maior para para esse efeito então quando você observa essas informações em uma figura nota por exemplo que Estados Unidos e China são os países de maior contribuição porque são os países de maior atividade industrial além disso a China tem a maior população para atender as necessidades dessa população haja combustível haja produção de gás carbônico e metano no Brasil o principal causador o principal emissor de gases com efeito estufa é a atividade pecuária o Brasil é possuidor de um dos maiores rebanhos do mundo então a atividade pecuária juntamente com desmatamento como você pode observar nessa imagem são os principais responsáveis por esse processo como podemos evitar esse aumento na produção de gás de efeito estufa e por extensão o efeito nós precisamos diminuir a queima de combustíveis fósseis precisamos ter outras fontes de energia que não seja a combustão podemos também assumir atividades nas quais a gente não depende da utilização de meio de transporte que usam combustível fóssil precisamos reduzir o desmatamento precisamos investir no reflorestamento precisamos fazer uso de estratégias que recolham que capturem e essas estratégias já estão disponíveis para pegar o gás carbônico emitido pelas indústrias e armazenar esse gás carbônico de modo que ele não vá para a atmosfera o gás carbônico nós medimos conforme eu falei desde 1950 sabemos que ano a ano tem aumentado e o aquecimento global o planeta está efetivamente se aquecendo mais vejam essas informações aqui que eu peguei de jornais em 2016 apareceu essa informação 2017 essa agora em 2021 nós tivemos isso ano a ano como chega janeiro fevereiro os pesquisadores divulgam os dados sobre as temperaturas do ano anterior e a gente nota isso cada vez mais nós temos esses dados olha o planeta o ano passado teve as maiores temperaturas vocês que estão aí me acompanhando nós estamos em março quando chegarmos em janeiro fevereiro de 2022 muito provavelmente a gente vai ter informações desse tipo então esse aquecimento traz consequências quais são as consequências o um dos mais notáveis é o derretimento do gelo polar do gelo e o e o o o o a O derretimento dos gelos nas altas montanhas. O derretimento dos gelos nas altas montanhas. O derretimento dos gelos. O derretimento dos gelos nas altas montanhas. 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 A nossa vida e principalmente a vida de vocês e das gerações futuras. Então, é uma tarefa importante, em primeiro momento, tentar reduzir, tentar mitigar e, em uma tarefa mais difícil, tentar reduzir esse efeito. Mas, é uma tarefa que precisa ser feita. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.